E foi sepultado na tarde deste domingo no cemitério municipal o corpo do comerciante Camilo de Lelis Guilherme, 58 anos de idade, o Camilo Som, a segunda vítima de covid-19 em Orfino. Ele estava internado para tratamento da doença em Pozo Alegre. Camilo deixa a esposa Amarilis e os filhos Camila e Gabriel. Seguindo protocolos dos órgãos de saúde, não houve velório. Além de comerciante praticante de esportes radicais como o gaioleiro, Camilo ocupou o cargo de presidente de membro da diretoria do Eden Club. O presidente Geraldo Afonso lamentou a morte do amigo. No momento em que o Brasil atravessa mais de cem mil mortes por covid-19, nós tivemos aqui a infelicidade de incorporar a esse número tão elevado de vidas perdidas, A de ourofinense, muito querido. Muito querido por todos que o conheciam, muitos queridos aqui do nosso clube, Eden Club, na qual ele durante muitos anos participou da sua diretoria, Inclusive foi presidente durante quatro anos no Eden Club e na sua administração, muito fez para o agradecimento da nossa associação. Assim, o Eden Club registra com grande pesar, com grande pesar, esse falecimento, estendendo aos seus familiares os nossos sinceros sentimentos. O Camilo foi uma pessoa que vai deixar muita saudade aqui em Orofino, viu gente? Isso prova que nós devemos redobrar o nosso cuidado com o problema do distanciamento social. Não se pode, nesse momento, que a doença está avançando para o interior do Brasil e chegando aqui em Orofino com impacto maior, É um momento de termos a consciência de que os cuidados deverão ser redobrados e não afrouxados. Eu, sinceramente, fiquei muito triste com essa perda dessa vida, né? Era uma pessoa que eu tinha relações de amizade com o Camilo, Há muitos anos, né? Que eu conhecia, tanto do Eden Club como do seu comércio E eu acho que todos nós aqui, Orofino, ficamos muito tristes e chocados com essa morte, viu gente? Olha, não é uma gripezinha, viu? Não é uma gripezinha. É uma advertência que eu, como presidente do Eden Club, faço a todos os orofinenses Para que redobremos os cuidados e o distanciamento social.